This is how I'm feeling, and you can change it This is how I'm feeling, and you can change it right now Salve galera, suave, aqui quem fala é o Maicon E hoje galera, a gente tá aqui pra mais um vídeo de SkyRars no canal E dessa vez, vamos ser urgentemente rápidos de entrar na sala, sem mais delongas Cadê, cadê, e pessoal, eu queria falar uma coisa pra vocês também Vai vir uma série nova no canal, Middle Offering, que vai ser épica Provavelmente, eu acho que sai amanhã, ou depois, não sei, a gente tá vendo Vai ser uma série muito louca, espero que vocês gostem Deixem seu like, então fiquem ligadaços aí, beleza? Que é pra dar boi legal no bagulho, vai ser legal, tenho certeza que vocês vão gostar e tal Então é isso aí Também eu vou começar uma série, uma minissérie, na verdade, legalzinho Não é Lucky Block, é um SkyWars, meio que um SkyWars, um PVPzinho e tal, bem laora Porém com Clovers, que é aquele mod do Trivo Então é bem legal, espero que vocês gostem também Tenho que trazer, já montando os negocinhos Só pra trazer pra vocês certinho e bonitinho, beleza? Então eu vou entrar logo aqui na sala, não vou ficar falando muito não, já volto Bom pessoal, começou aqui, então bora lá tentar ganhar esse daqui Porque tá tenso demais jogar aqui nesse servidor, no MC Lag Central Que é tipo o servidor mais lagado do mundo inteiro Acho que, sei lá, o único servidor que tem 10 mil players e o Rocha é horrível Tipo, a gente não consegue jogar direito aqui Cara, pois é, é a vida, né mano? É o que a gente tem pra hoje, então a gente tem que jogar nesse mesmo Ó o Jabotar, vou matar o Jabotar aqui, ó Toma o Jabotar Ó lá, já tão me focando já, mano Ó, ó, demora Ó o delay pra sair uma flecha Ó Eu atiro, aí eu vou pro lado A flecha sai, ó Não, pra vocês terem uma noção só de como que é o naipe aqui do servidor Do servidor que a gente joga, né parço? Pra você ver como que a gente tem um servidor decente aqui pra jogar Tá tenso o negócio aqui pra mim, tô falando sério Fazer o que? É a vida, né? Ei, mataram o Jabotar, mataram o Jabotar Ó, eu comi, demora quatro anos pra fome aparecer Meu pai, do céu, tá muito lag esse servidor Mano, tá tenso, tá sem condições Que faz esse carro ultimamente Ultimamente tá difícil o negócio aqui pra mim, parço Tanto só pra mim como pra todo mundo Tá tenso demais da conta Calma aí, volta pra trás Opa, o cara tá me dando em mim Relaxa, maiquinho Relaxa Já sei, eu vou fazer aqui assim, ó Tuk, 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 tuk Beleza, agora aqui ninguém me pega, ó Ninguém me pega, ninguém me pega, ninguém me pega Pode jogar, vai Joga suas paradas, vai tio Joga, tiozão Eita, não, eu tô dando fechada do outro lado agora, parço Porque o cara tá lá do outro lado me dando em mim, mano Whatfuck Ó, o cara tá lá no meio tretando agora Calma, calma, Michael Aí, parço Very nice do game Very nice do game Cheguei aqui Uou Bots Bots Beleza, tô equipado Tô nos equipes Agora eu posso dar fechada nesses caras aqui Toma Nossa, mano Olha o delay dessa flechada, velho É um absurdo isso aqui, sério Não sei como Eu não conformo ainda com isso, tipo Tem 10 mil pessoas Todo mundo, na maioria, coloca VIP pra caramba aqui Nossa, mil coisas aqui E mesmo assim, mano Oxe, isso aqui é horrível, cara Sério, é muito difícil Ó, ó Olha o cara aqui, ó Ainda bem que pelo menos Aí, boa Consegui matar o cara, mano Relaxa, Michael Coloca uma maçã aqui Vamos comer Beleza Mano, olha isso Olha a demora pra... Meu Deus É o que eu falei, galera Tá tenso o negócio aqui no servidor Ultimamente Tá que tá Cadê o cara daqui, mano? Preciso achar o cara daqui Que eu não sei cadê ele Parça, cadê esse cara? Ele tá aqui embaixo Achei Então vai fazer isso aqui Basicamente a gente vai colocar isso aqui, ó Coloca uns TNT Aqui, ó Vou acender Coloca, 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 coloca Beleza Deixa explodir aí Nice Já joguei lá embaixo Já voa Já voou Menos outro Nice Beleza Agora joga isso aqui Tem mais quantos Acho que só tem mais esse cara aí, hein Tô achando, hein, parça Cadê? Deixa eu ver É, só tem ele aqui lá, mano Eu e ele Somos os únicos sobreviventes Dessa caçada impacável Dessa caçada expulsiva Vamos lá ganhar dele Ai, meu Deus Nossa senhora Tô até espirrando aqui Tô até espirrando É nervosismo É nervosismo Knockback, tudo que eu precisava Um breaking, é Knockback tá bom Vou cadar só meu arco aqui também Beleza Power Perfect Agora posso quebrar essa cocôzinte aqui Essa cocôzinte Normalmente a gente tem 200 XP Mas não usa, né, velho? É estranho essas coisas É estranho Mas vamos lá A gente tem que knockback Então o nosso objetivo é derrubar aquele cara Cadê ele? Ele está lá Ele está lá no leito de morte dele No futuro Na futura cama da sua morte No futuro leito Que você irá perecer Diante a mim O Michael Das insanidades insanas Estou a chegar Estou a chegar, parça Estou a chegar a você Estou a chegar Cadê? Ele não está virando em mim Ele está nervoso No exato momento Ele está ficando nervoso Ele não está me olhando Agora ele dá flechadas nele Toma Ixi Será que ele Eita, o cara está parado Vou matar ele na flechada aqui, ó Toma Toma Mais uma Uou E aí Ai, se escondeu Agora eu vou matar ele aqui, ó Uou, cheguei aqui E aí, parça E aí, mano De boa Matei na flecha Aí sim, parça Nem de dar espadada Cheguei aqui Que da hora, galera Que da hora Vamos mais uma Então, já volto Bom, começou aqui a segunda partida Bora lá tentar ganhar essa daqui Rápido Eu estou no Luxury, que é uma época que você tem que ser Pai, que rápido Senão você morre Igual aquele cara ali, ó Toma Mano, esse é o problema, velho Não consigo matar um cara no começo Por quê? Porque ele está leigo pra caramba A flecha demora sete anos Para sair E quando sai Sai torta Meu Deus Só está difícil esse servidor aqui, mano Está tenso o negócio Vocês falam Ah, mas ó, mano Você está reclamando do servidor Por que você joga nele? Não tem outro, velho Se eu tivesse outro Você acha que eu estaria aqui, mano? Eu estaria sumido já do servidor Faz anos, parça Mas não tem Então a gente tem que ficar aqui mesmo, né? E a lida dos humanos, né, parça Se adaptar Olha o que tem Aqui, ó Só pra gente ter uma água Caso a gente caia, né? De repente, não sei, né? Porque você sabe o dia de amanhã Não sabe quando você cai Não sabe quando vai acontecer Não sei, não sei de nada Tá, mano O meio está disputadão Agora querendo vir pra cá já Sai daqui, velho Rala daqui, mano Rala daqui Olha isso Olha a flecha Eu atirei Ela não saiu A flecha não saiu É o naipe do servidor De 10 mil players, parça É o naipe É aí que você vê, cara Onde esses caras Eu conheço e pergunto Não, mano Mas como é que os caras Colocam dinheiro no servidor aqui, mano? Cadê o dinheiro que os caras ganham com VIP? Não sei Não sei Não me pergunte, galera Que eu não sou dono Eu não sei Tem que negócio Ó, o cara que veio pra minha ilha, mano O cara veio pra minha ilha, velho Olha isso, parça Olha isso, mano Olha isso, velho Olha isso, velho Meu Deus do céu Eu matei, galera Quase eu morro pro cara aqui Nossa, outro, mano Dois seguidos, velho Sai daqui Sai fora, mano Sai fora Meu Deus do céu, velho Os caras não estão nem aí Meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá muito difícil o negócio É gente me matando É servidor lag É, meu Deus do céu Ave Maria Dois FPS Ai, meu Deus do céu Volta, por favor Vamos rezar aqui, galera Vamos rezar pra 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 Deus Sagrado do mundo Deus, por favor Me ajude nesse Nesse clima tenso Nessa vida difícil De De jogador de Minecraft Que tá tenso Jogador de Minecraft Nesse servidor aqui Tá difícil Tá difícil O objetivo é sair do servidor O mais rápido possível Porém, não tem outro Então a gente tem que continuar aqui Fazer, pois é Tem um cara full dima É, a comida demora simplesmente Sete anos Pra você comer Aqui a comida Você come a comida E pra ela aparecer lá Na barrinha ali Que você comeu Cara Pode colocar aí mais três anos Então é mais ou menos assim Que a gente vai jogando A gente vai se adaptando Jogando em servidores de snipe Aqui, tá tenso demais Pois é É a vida Cadê? Cadê o cara? Tem um cara full dima no meio Meu pai do céu O que eu vou fazer, mano Não tenho o que fazer Só se Tipo Se alguém fosse pra cima Nossa, tem outro cara Com muita armadura de dima E eu tô aqui em reba, velho Eu tô uma merda de item, mano Ô, meu Deus Por que a vida tem que ser dura Assim comigo? Por que essa vida tem que ser Desse jeito comigo? Olha lá O cara tem que fazer explosivo Fecha com dano Matou já Meu pai do céu Meu Deus do céu Aquele cara tá muito forte Eu não vou conseguir matar ele O que eu vou fazer? Galera, tu precisa de uma estratégia Galera Precisa de uma estratégia E tem um cara que chama Pederneiros PVP Ó, esse cara da cidade do Ravanha Pederneiros PVP Caraca Olha o nick do cara, velho Meu Deus do céu Não vou mostrar isso pro Ravanha Pederneiros PVP Meu Deus do céu Mano, tem um cara Ele no meio muito poderoso, velho Caraca, mano Caraca Esse pai é perdendo esse PVP Que é o cara do meio E só tem eu e esse luck Cara Mano, não O cara tá vivo ainda, mano É, o cara tá Não É, ele tá vivo ainda Ele matou outro Então tem eu e esses três caras aqui, mano Não sei o que fazer Sinceramente Porque, cara, ele tá muito forte Pro meu gosto Eu não vou se competir com ele Nem um pouco ali Poder Ele tá um limited, né Então vamos Tentar fazer uma ponte aqui Antes que ele me dê uma flechada É, ele não tá mirando em mim Por enquanto Meu Deus do céu, mano Agora, meu Deus do céu O cara tá muito forte, velho Caraca O cara tá, tipo, muito encantado, velho Corre Ele tá muito, muito bem, velho Olha isso Ah, ele falou que posso vir, mano Mas ele vai me matar, eu acho Tenho a impressão que ele vai me matar, parça Eu não sei Eu não quero fazer time Eu não posso fazer time com você, parça Eu não posso fazer time Eu não posso Então eu teria que te atacar Eu só vim aqui Calma, calma, calma Que tem aqui embaixo tem team, mano Não pode dar pra pegar Ah, meu Deus do céu Tem aquele look Tem esse cara O que fazer? Tem que ela tem uma bota Eu não tenho bota Essa bota seria uma chance boa pra gente aqui Então eu vou colocar aqui, ó Coloca aqui E beleza Explode Aí, beleza Não precisa de coisa, né, mano Eu preciso explodir isso aqui E pegar Dima Beleza, tem Dima aqui Tem um aqui Nice Beleza Peguei Preciso fazer uma espada de Dima, então Vem Mano, Dima caiu lá embaixo Tem outra aqui Beleza, espero que venha agora Mano, não veio, velho Meu pai Que horrível Vou fazer mais Vou explodir mais uma vez aqui Tô nem aí, não Vai, sobe aqui Uou, sobe Meu pai do céu Meu Deus do céu Olha isso, buguei É pra você ver o naipe aqui O servidor tá muito difícil de jogar aqui Sério Vou fazer uma espada aqui Rápido Espero que não caia esse Dima Beleza, parça A gente vai quebrando aqui, ó De boa Vai pegar esse outro Dima Very nice Caraca Olha pra vocês verem Eu voltei tipo 3 blocos atrás Olha o naipe do lag Do bagulho Tá denso Cadê a Croshing Table Tá aqui a Croshing Table Eu podia fazer uma bota Mas não Vou fazer uma espada Porque sim, cara Pega aqui e faz aqui Aí, parça Espada Beleza Tem a espada Ixi Agora vai rolar a treta Agora é a hora de eu ir Agora é a hora de eu ir Meu Deus, só aquele cara tá muito forte Agora é a hora Não tem outra hora Não tem outra hora Uou, toma Tô perdendo esse PVP Tô perdendo esse PVP Tô perdendo esse PVP Toma Eu não posso ser time, parça Eu até tiraria print com você Não, não perdi Não, já era GG, cara GG Jogou muito Jogou muito, cara Os equipamentos estavam impossíveis Sem condições Vamos mais uma, pessoal Aí eu já volto Até mais Começou aqui a terceira E a última partida Nossa, galera Aquele baú lindo Eu não comecei com aquele baú bolado, né Como eu sempre começo A galera tá mandando muito print Tipo, do baú Quase full dima que eles começam É bem legal isso Só que vem da hora E podem mandar assim mesmo Que eu olho sempre de vocês Eu dou um cotidinho lá no Twitter No Twinty Porque eu Vocês falam que eu não olho Mas eu olho sim, velho Se vocês mandam lá, eu olho Pois é Cadê? Vou pegar Nossa, tem bastante dima aqui Beleza, rapaz Pega mais esse dima aqui Tá, tem quantos? Quatro Mais um Mais um já faço coisa, né Eu posso fazer minha bolada Chamada bolada Capacete de dima no caso Cadê? Tá, ninguém me olhando aqui Tem um cara aqui Nice Nossa, não tem nada aqui de bom Agora eu vou explorar aqui então Explode aqui Pou Pimba Beleza Explodir aqui Tomara que venha um dima Por favor Tá O negócio Nossa senhora Explodir tudo aqui Aí tem um dima aqui Tem dois dimas aqui Por falta de um Tem um aqui Nice Nice Pega aqui esse outro Wow Very nice The game Opa Beleza Temos bastante dima agora Seis Mas a gente tá pra fazer uma calça, né Véi Pois é Dá pra fazer uma calça mais um Vou explodir aqui agora A gente é tipo Kit aqui Exploder A gente fica explodindo as coisas Pra pegar item Boa Não achei nada Não consegui escavar nada É só lava aqui Meu Deus do céu Ferrou Ferrou Vou ler Corre Só se explodir aqui Não é difícil aparecer aqui Mas vamos assim Vamos tentar Vai explodir Boa parça Vou fazer uma calça que é melhor Aquele capacete ali Tá pra mim Tá pra mim Se eu conseguir pegar Aí mais um dima Beleza Perfeito Era que eu precisava Esse diamante Vem Vem Boa Diamante tá comigo Agora é só matar aquele cara E pegar o capacete dele Daí eu fico muito bem Cara Sete dimas Perfeito Vai 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 Marca uma Quebra essa madeira Fazer com a chute em table Deve ter eu pegar A chute em table lá embaixo Marquei Caiu dentro da água Que negócio Beleza Coloca aqui Aí Gui 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 Calma aí Boa Mano Você não pode deixar Aquele cara correr de mim Tipo Senão daí eu percai A cender Pou à toa Então vou fazer uma calça Aqui ó Beleza Fiz a calça Que eu precisava Tudo bem que não era tão necessário Assim mas calça é melhor que capacete O cara tá ali ó Tô olhando ele Eu não tô Vale Eu não posso fazer time não Sinto muito Mas eu não posso Eu vou te dar uma flechada Só pra você saber que eu não tô em time Cara Toma Toma parça Beleza Eu vou subir aqui mano Calma Muita calma nessa calma Mano Pelo menos esse cara me dá uma flechada Pra cair na lava né Qualquer um bloco aqui atrás Bloco estratégico Filha da mãe Que filha da mãe velho Que que eu falei Ele conseguiu me acertar ainda Olha Você quer tretar comigo então parça Então toma Vamos tretar Você tem uma treta bonita aqui então Toma Toma Arrasa mano Esse é o problema Eu tô muito lagado A flecha tá saindo Eu não consigo tretar com a cara Nem a flechada Toma Ai meu Deus do céu Toma Meu Deus do céu Tá difícil aqui Mano Que tenso que tá jogando esse servidor Tô falando sério Tá muito difícil aqui pra mim Eu não posso gastar o enderpeel à toa mano Calma Relaxar Tem que ir naquele cara O cara tá muito menos armadura que a gente Tipo tá conseguindo matar a gente na flechada Porque o bagulho tá mais lagado Que minha avó de bengala aqui Meu Deus do céu Tá difícil Tá tenso Calma aí Olha lá O cara tá Mano o cara tá me zoando ainda Tá muito difícil jogar isso aqui Sério Toma Não dá Não dá Tá tem esse cara e mais outro Não consegui fazer nada na partida Porque eu tô mais lagado que o lobão Calma aí Vou colocar uma água aqui embaixo Estratégica Pra gente não tomar dano de queda Caso ele venha me derrubar Esse filha da mãe aí Beleza Vamos subir aqui agora Então Wow Very nice Olha Agora posso cair na água de suavidade Mano Que print Mano Que print Não vai ter print não Se você quer me atacar Se eu me matar Então vai me matar Isso não vai ter print não Beleza Consegui chegar ali Agora é a hora de jogar ali Joguei enderpeu ali Perfeito Tudo que eu precisava Ai já era Combado Comba 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 Caraca Caraca O cara me jogou longe Mano WTF Olha isso Caraca Galera Vocês viram isso Eu fui combado no ar Velho Tipo caindo Mano Não é hack nada Cara É o lag do servidor O servidor tá incrivelmente lagado Muito zoado Sério Mas é isso aí Então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram Já sabem né Like Se não for inscrito Lembrando que tem um vídeo Há 5 horas hoje De Skywars Com Asa Delta Bem legal Que eu joguei contra Jogou eu e Pigman Contra o Edu E o Aruan Ficou bem legal Então confiram aí Vai sair 5 horas Então deixa o seu like Nesses dois vídeos Beleza Eu vou indo nessa Valeu Falou E fui 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 Obrigado.